Tem lugar no time titular do Inter para o Alain Patrick? Pois, eu tô aqui, perguntando aqui, vai jogar onde esse rapaz? Até eu vou dizer o seguinte, eu, ao contrário, não sei se o Baldasso tá emocionado com isso, e eu não acho o Alain Patrick tudo isso. Não, não, não só não sei onde vai jogar, me alio a tua pergunta e dúvida, como eu te digo, e vai tirar o lugar do Estevam, no banco de reservas. É, eu vou dizer pra vocês, tá, eu acho que o Internacional tá meio perdido. Por quê? Ah, é? É, parece, tá, parece. Tu tá de brincadeira comigo. Tu tá achando isso, assim, isso é uma novidade, né, isso é uma coisa assim. Tu estás dando um show no programa hoje, Ribeiro. Eu não tinha percebido isso aí, tá. O David veio contrário, e até vou dizer que o David foi um dos melhores jogadores do Inter nessa retrofinal. Sim, verdade, o que não significa muita coisa. E porque jogou na dele, né, que é extrema e tal, mas ele foi testado em todas as posições, tá. O Wesley, né, também outro reforço, não, não, né, Bussos talvez tenha sido um cara mais afirmado e tal, que jogou na dele. Aí o Inter, que é o Alan Patrick, o Inter contratou o Valdemar. Valdesir. Vanderson. 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 Valdemar, Valdesir. Cara, isso que aconteceu aqui foi emblemático. Tu chamou de Valdemar, eu chamei de Valdesir. O nome do jogador é Vanderson e ele ganha 900 mil reais por mês no Internacional, e nós não sabemos nem o nome dele. E eu não sei nem se vai jogar. Não sei se vai jogar. Então, assim, eu acho que o Inter tá com a sua metralhadora, Meninguete, atirando pra tudo que é lado, assim, sabe? Não, não, não. E não tem algo. Não, não, o Inter não tá com a metralhadora, o Inter tá com a funda, com o estilingue atirando pra tudo que é lado. Não, o Inter não é uma metralhadora, porque tá gastando bastante... Não, mas aí é que tá. É isso que eu quero dizer. O Inter tá completamente perdido. O Inter tá completamente perdido desde que iniciou essa gestão, mas no começo desse ano piorou. O Inter está há 24 dias sem um diretor executivo, no auge, no grosso da janela de transferências. 24 dias. Quase um mês sem diretor executivo e o que tinha antes era o Paulo Brax, que é inqualificável. O Inter está, desde que começou a gestão, sem coordenador técnico que prometeu lá na campanha. A gestão do Internacional, neste momento, como nós estamos no final da janela, e a lei Papalel Brax está sendo seguida, né? A lei, aquela apresentada lá no final de dezembro. Vamos fazer no nosso tempo. A janela vai até abril. O Inter está no final da janela. O Inter não contratou os jogadores que precisa. As soluções do mercado, neste momento, são raras e escassas, pra vocês terem uma ideia. O Lucas Braga, do Santos, que é um jogador médio, nada mais do que isso. O Santos tá pedindo 30 milhões de reais pro Inter, porque sabe que o Inter tá desesperado. É assim, ó. É desesperador. A incompetência do Internacional, neste começo de 2022, ela deixa qualquer Colorado em desespero puro, porque ela supera qualquer nível de aceitação. Depois do dólar colorado, que a gente falou aqui, tem o relógio Colorado. O relógio Brax Papalel, o dia tem 72 horas. O dia, cada três por um. É esse que é o problema. Só queria falar aqui de uma informação sobre Paulo Autuori, que eu tive no final de semana e hoje tive uma atualização, que é o nome preferido da direção pra ser o coordenador técnico. Vou colocar aqui os pingos nos is. Primeiro ponto. Paulo Autuori foi demitido do Goiás. É mentirosa. Mentirosa não. Não é verdadeira a informação que diz que ele pediu demissão pra trabalhar no Internacional como coordenador. Não, não. Ele foi demitido. Ele e o Bruno Pivetti. Foi uma surpresa, uma decepção. Ele tá, inclusive, machucado com isso, o Paulo Autuori. O Internacional tinha feito convite antes desse processo de demissão e ele havia negado porque estava apenas um mês no Goiás. E quem conhece o Paulo Autuori, todos aqui conhecem, sabe que ele é um cara de palavra. O Paulo Autuori não vai romper, pode ganhar o dobro, vai sair do Goiás pra trabalhar no Inter. Tava o mesmo trabalho. Ele ficou decepcionado e muito chateado com isso. O fato novo é que o Nacional de Medellín, adversário do Grêmio em 95, Atlético Nacional de Medellín, fez um convite pra ele, só que é pra ser técnico. É pra ser técnico. Ele foi lá técnico em 2018 e 2019. Em princípio, ele não quer mais. Mas ele vai ouvir os caras. O que ele quer agora? Sentar com o presidente Alessandro Barcelos, que é quem conduz essa negociação, pra entender o projeto do Inter. Paulo Autuori não gosta de trabalhar em projetos aventureiros. Ele quer saber esse projeto, se é sólido, se é consolidado e se ele vai ter longo prazo. No Atlético Paralense, ele enfrentou problemas. Ele foi pra ser coordenador, acabou acumulando uma função de técnico interino. Não foi legal. Agora ele teve um projeto abortado com 30 dias. Então, ele quer entender. Ele prefere ficar parado do que ficar se aventurando. Então, deve ter uma reunião aí nessa semana, provavelmente no Rio de Janeiro, entre o presidente Marcelos e o Paulo Autuori. Eu quero dizer que é de alto risco. Por quê? Não, não. Porque uma coisa... A única coisa que o presidente Marcelos não pode dar ao Autuori é segurança. Todos os projetos dessa... Todos os projetos dessa gestão, elas correm ser... Normalmente estão sendo... É um facão. Tá, mas por que que tá sendo facão? Tá sendo facão porque as escolhas são erradas. O Paulo Autuori é uma escolha certa. Pois é, é uma escolha. O risco é menor. Eu que sou um crítico de tudo que estão fazendo, essa é uma decisão acertada. Primeiro, o Inter não tem o coordenador técnico e é fundamental que o tenha. Prometeu lá na campanha e não cumpriu até hoje. O Paulo Autuori é do ramo, né? Porque essa é a primeira coisa hoje que tu vê no Inter. O Inter tá cheio de gente tratando futebol que não é do ramo. O Paulo Autuori é do ramo, é experimentado e tem capacidade pra executar essa função com maestria. É um grande nome, sim.